Passão 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 Carmo Mendes agora aqui no bairro América porque eu estou na João Colim, na verdade eu estou na Globo Renault Globo Renault que preparou uma semana de ofertas imbatíveis, tanto na linha zero quilômetro quanto no setor dos seminovos Fernando, vale a pena vir pra cá porque esta semana as ofertas estão incríveis, bom dia! Bom dia Fábio, é isso aí, essa semana preparamos as melhores ofertas, manda mensagem no meu WhatsApp que vamos preparar a melhor negociação pra você Muito bem, quer trocar de carro? Vem pra Globo Renault, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui na Globo Renault, Renault Captur e Duster com bônus de até 10 mil reais mais taxa zero em 36 vezes Isto mesmo, 10 mil até 10 mil de bônus mais taxa zero em 36 vezes Sandero completíssimo nesta semana, a partir de 40 mil 990, a partir de 40 mil 990 e mais, Renault Kwid completo com mil de entrada mais parcelas de 899 899, 899 na parcela, só 899 para esta semana, na Globo Renault, tem Renault Duster UROC com documentação grátis em placamento, a partir de 59 mil e 600 59 mil e 600, mas na Globo Renault, tanto da João Colim, quanto a loja do bairro Glória na 15 de novembro, tem também o setor dos seminovos E nos seminovos, nós preparamos para você, este Sandero Expressão 1.6 completão, 2015, a FIPE é 32 mil e 500, aqui na Globo Renault, só 29 mil e 900 29 mil e 900, é 2 mil e 600 de desconto, neste veículo, vem pra Globo Renault, mais uma super oferta, é o Ford Focus 2.0 Este é um 2017, com apenas 17 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, ele é câmbio automático, é automático, a FIPE é 68 mil e 500 Aqui, só 61 mil e 900, 61 mil e 900 Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Citroen C3, é um Origin 1.5 2015, a FIPE é 36 mil E aqui, nos seminovos da Globo Renault, da João Colim, você leva para a sua garagem, por 33 mil e 900, é mais de 2 mil de desconto E quem falar, que viu a promoção, aqui no Carro Bem 10, ainda leva a transferência, mais o IPVA na faixa IPVA 2019, é pra vir pra cá, mandar mensagem para o WhatsApp e fechar um grande negócio, Fernando É isso aí, Fábio, vem pra cá esta semana, que nós vamos fechar a melhor negociação pra você Vem pra cá, manda mensagem no WhatsApp Quer trocar de carro e está procurando as melhores ofertas? Então, vem pra cá!